Representante, tem que vender online, meu caro? Eu acho que desde que nós estamos com canais, ou seja, internet rápida, clientes com horários indefinidos, mix de produto grande, quantidade de representadas grandes que você não consiga atender de uma vez só numa visita ou num contato com o telefone, eu não vejo outra solução que não seja o B2B. E muito mais agora, nesse tempo que a gente está vivendo. Tem que vender online, tem que vender online. E eu diria que já faz um tempo que talvez isso fosse necessário. Então, muitas vezes a gente falava, pô, vou ter isso aí só por ter? Não. Hoje virou um pré-requisito. Então, a gente está bem feliz com o que está sendo oferecido hoje ao nosso cliente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí